Olá pessoal, o Hilton Pinturas aqui para vocês, canal Hilton Pinturas. Quero aqui passar para vocês um recado, que vamos começar agora uma série de vídeos, todos os dias, passo a passo de trabalhos que vão ser realizados, efeito marmorado, efeito recimento queimado, efeito decorativo, enfim, todo tipo de trabalho que nós estaremos realizando, nós vamos estar divulgando no nosso canal. Então eu estou passando esse vídeo já para mostrar para vocês que essa igreja católica aqui de Messejana, em Fortaleza, nós vamos realizar todo o processo de pintura decorativa nessas colunas aqui, gente. Todas as colunas aqui vão ser marmorizadas, olha só a altura dessas colunas, gente. Muito alta, olha só. Todas elas, todas as que são as folhas verdes, vão ser marmorizadas. Outra coisa também, gente, eu vou mostrar para vocês, é o altar que vai ser restaurado. Vou mostrar para vocês aqui como vai ser restaurado esse altar aqui da igreja. Vocês notam que a cor já está ficando um pouco velha. Tem muita gente trabalhando aqui, gente, olha só, os pedidos daqui ainda estão colocando aqui o piso. Mas todo o altar vai ser restaurado. As colunas já estão bastante velhas, então a gente vai dar uma vida aqui nesse altar aqui da igreja. Vocês vão acompanhar passo a passo aí como vai ficar. Esse trabalho aqui é enorme, gente. Muita coisa, muita coisa. Olha só a dimensão dessa igreja, a altura. Aqui deve ter uns seis, sete metros de altura. Mais ou menos sete metros de altura. Nós vamos realizar o trabalho de efeito marmorado nessas colunas. Vou mostrar para vocês aqui. Os meninos já estão trabalhando aqui. Gente, é muita coisa. Nunca tinha pegado uma obra desse poste, mas creio que vai dar tudo certo aí. Essa murzinha aqui já começou a fazer o trabalho, gente. Essas partes aqui das colunas. Foram removidas a textura e aí a gente está colocando a massa corrida para nivelar, para marmorizar ela. O arco também vai ser marmorizado. Tá bom? Vocês vão entender como é que vai ficar aí. Beleza? E é isso aí, pessoal. Ajuda o nosso canal aí. Se inscreva, tá? Rio de Pinturas. Efeitos decorativos aí. Vocês vão ver muita coisa aí. Muita coisa vai vir legal aí para o nosso canal aí. Vamos começar uma série de vídeos. Eu posto muito no meu Instagram. Vocês vão acompanhar meu Instagram. Rio de Pinturas Oficial. Vão acompanhar agora no YouTube. Os vídeos de efeitos decorativos. Vocês vão acompanhar muitos trabalhos legais. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço. Tchau.